Abertura Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 B hätte A CIDADE NO BRASIL A gente vai ajudar. Só que a gente vai ajudar. E já está a roça. Não! Uma hora mais. A gente vai ajudar. A gente vai ajudar a sair. A CIDADE NO BRASIL 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 A IISIT DIN TEREN NUMARUL 10 NUMARUL 10 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA